Prepare-se, prepare-se, vem aí, dia 1º de janeiro, ressaca da virada, ressaca da virada, no Clube Moreno, a primeira diversão do ano, no melhor do verão, ao som dos melhores paredões da região, o Iro, paredão, 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 eu já tô vendo, para jovinha descendo, eu já tô vendo, junho paredão, diretamente de poções, e Rony Barinha, e não para por aí, cerveja estupidamente gelada, com preço promocional, você só paga, 2,50, ressaca da virada, ressaca da virada, 1º de janeiro, no Clube Moreno, a partir de 1 da tarde, muita música, lazer e diversão pra você, essa, você não pode...